Wow, nice graphics! Aí seus garotinhos juvenil, criada a leite com pera, moro cara, porra! Estava de férias, moro, porra! E voltei, moro cara! Eu voltei pelo Brasil nessa porra! Liga as luzes, porra! O imperador do mundo voltou! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho! Bora, cupado! Fatiou, passou! Vou cair! Abre! Abra! Abre esse carro! Tira a porra do seu cachorro daí de dentro, caralho! Cadê o mercado? Tira a porra do seu cachorro de dentro! Sua vaca! Ô sua vagabunda! Abre essa merda! Vai, sua vadinha! Abre essa porra! Hoje eu tô puto pra caralho, moro cara! Caralho, tem uma batera ali! A gente tá fudido! Eu voltei! Quero o grito de vocês na rua, moro! Eu tô espândalo do caralho! Opa! E aí velho! Vou chegar aí com 50 homens fortemente armados até os dentes, moro! Vou procurar vocês debaixo da saia da mãe de vocês, moro cara! Fim de papo! Fim de papo! Cara! Tô irritado, cara! Se eu te pegar pela zero hora, cara! Eu vou te arrastar tua cara no asfalto quente, rapaz!